Música Quero compartilhar a palavra do Senhor com você Nesse momento, você coloca de pé Abre sua bíblia, o livro de Lucas Capítulo 8, Glória a Jesus Glória a Deus A partir do versículo 40, Glória a Jesus Glória Aleluia, Glória a Deus Lucas, Capítulo 8, Glória a Deus A partir do versículo 40, Glória a Deus Deus seja glorificado nessa noite Glória a Jesus Aleluia Amém? Nos diz assim E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu Porque todos que estavam esperando E este chegou o varão de nome Jai Que era príncipe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus Rogava-lhes que entrasse em sua Em sua Porque tinha uma única filha Quase de doze anos Que estava à morte Versículo 49 Estando ele ainda falando Chegou Chegou um homem da casa do príncipe da sinagoga Dizendo A tua filha já está morta Não incomodes o mestre Jesus, porém, ouvindo Respondeu dizendo Não temas Crer somente e será salva Crer somente e será salva Não temas Coloca a sua bíblia no seu acento Glória a Deus Nesta noite nós vamos orar mais uma vez Que neste momento você possa levar o seu pensamento ao Senhor Não sei qual foi o seu propósito aqui nesta noite De chegar aqui neste lugar Mas que nesta noite você abra o seu coração Que nesta noite você abra a sua mente Peça que o Espírito Santo do Senhor Abra o teu entendimento Nesta noite peça que o Espírito Santo toque sobre a tua vida Peça que nesta noite o Espírito Santo Venha agir e manifestar a glória dele neste lugar Altíssimo Deus, ore comigo nesta noite, Pai Dizendo-nos graça, louvor e adoração ao teu santo nome Aqui mais uma vez Obrigado, amado Espírito Santo, Pai Porque, Deus amado, nós não somos merecedores Mas o teu amor, Senhor, derramado naquela cruz pela nossa vida, Pai Senhor, a qual o Senhor nos resgatou, Senhor Jesus Tu amassava, Deus amado, onde o pecado, Senhor, havia sobre a nossa vida Mas aprove o teu sangue Aprove o Senhor ter morrido naquela cruz pela nossa vida E nesta noite nós somos gratos pela tua presença Espírito Santo do Senhor Jesus, oh Pai Nesta noite venha operar neste lugar Vai quebrando, Jesus, toda barreira Vai quebrando, Jesus, todo impedimento Vai quebrando, Jesus, todo empecilho Vai quebrando, Jesus, todo embaraço Vai quebrando, Jesus, toda frieza Vai quebrando, Senhor, Jesus, triste toda preocupação Em nome do Senhor Jesus, oh Pai Tudo aquilo, meu Deus amado Que nesta noite o inimigo tenha, Senhor, arquitetado e protegido E arquitetado, Senhor, e planejado Mas na tua palavra diz, Senhor Que nenhuma ferramenta preparada, Senhor, vai prosperar E te rendemos graça nesta noite Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus Amém Pode sentar A Bíblia nesta noite nos mostra Quem sabe todo mundo já ouviu falar da história da filha de Jairo Só que nesta noite nós precisamos entender umas coisas Que o próprio Jesus ensinou para Jairo E aqui o próprio Espírito Santo vai nos ensinar nesta noite Em Lucas, capítulo 8, nós sabemos que Lucas Não foi um dos discípulos e nem apóstolo de Jesus Lucas, nós sabemos que ele era um doutor Ele andava com o apóstolo Paulo E nós conhecemos que quando ele foi escolhido Quando ele foi alcançado pela misericórdia e a graça do Senhor Sabemos que ele começou a conhecer quem era Jesus De tantos discípulos falar quem era Jesus De tantos discípulos mencionar quem era Jesus E o que Jesus fez, isso tocou o coração de Lucas E Lucas começa a relatar e escrever a história Os acontecimentos em que cada um passou sobre a trajetória E nós entendemos que algo interessante vai acontecer Quando Lucas começa a relatar e escrever Nós entendemos que Lucas começa a falar de algo interessante Primeiro, Lucas, ele vai falar da história de um homem E esse homem em que Lucas vai relatar Ele é o principal da sinagoga O que era o principal da sinagoga? O principal da sinagoga era aquele que cuidava do tempo O principal da sinagoga era aquele que ensinava as pessoas O principal da sinagoga era aquele que dizia que falava da lei Mas ele não conhecia verdadeiramente o dono da lei Ele só conhecia a lei Mas o próprio Jesus ele não conhecia Ele conhecia a letra, conhecia o que estava escrito Mas não tinha a profundidade de conhecer o Espírito Santo Não tinha a profundidade de conhecer Jesus Uma coisa é você ouvir falar E outra coisa é você ter intimidade com quem você ouviu falar Uma coisa é você abrir a Bíblia e ler E você meditar e falar Aqui Jesus está neste texto A Bíblia todinha nós entendemos que foi o próprio Espírito Santo Que conduziu cada um a escrever Só que uma coisa é ler, é uma coisa Agora você meditar nas profundas sagradas escrituras é outra coisa Você conhecer quem está dentro dessa história Que se chama Espírito Santo de Deus Jairo A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga Vamos dizer assim, Jairo era aquele que Que vamos dizer por hoje, vamos dizer que era um pastor Só que Jairo, como ele cuidava das coisas Ele cuidava do templo Conhecia as escrituras e ensinava o povo Um dia a vida de Jairo vai ter que mudar Um dia a vida de Jairo vai ter que ter um encontro com o Senhor Pois não adianta a gente estar na casa de Deus Não adianta a gente carregar a Bíblia Não adianta a gente ouvir falar de Jesus Se não tem intimidade com Ele Não adianta a gente dizer que é crente Mas não tem a presença Não adianta a gente dizer que é carregar o nome de cristão Se não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus Jairo não tinha essa intimidade com Jesus Jairo não carregava, Jairo não tinha essa intimidade com Jesus Mas aí vai causar uma situação para ele se aproximar Não queira, não permita, continue orando e buscando Para que você tenha uma intimidade com o Senhor Pois eu acredito que muitos dizem e falam que Quando você não vai pelo amor Você vai pela dor E pela dor é mais difícil Pela dor é ruim porque é pela dor que nós conhecemos verdadeiramente quem está conosco Jairo foi conhecer quem andava com ele Jairo foi conhecer verdadeiramente quando ele falava Jairo foi conhecer quem era Jesus de verdade Aí a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por todos os lugares A fama de Jesus percorria por todos os lugares Aí o texto diz que Jairo ouve falar que Jesus curava Jairo ouve falar que Jesus ressuscitava Jairo ouve falar que Jesus abria a visão do cego Que o Senhor dava cura aos paralíticos E aí Jairo queria, observava e não entendia o porquê que Jesus fazia esses milagres Porque ele não tinha a profundidade que se chama Espírito Santo na sua vida Aí o texto nos mostra Que quando No livro de Marcos nos diz E passando Jesus para o outro lado Como está escrito aqui em Lucas 8 E passando Jesus para o outro lado Qual? A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 26 E navegavam para ele a terra dos gadarenos Que estava defrosto da Galileia Depois que Jesus Passamos para o outro lado junto com os discípulos O texto nos menciona que quando Jesus coloca o pé na cidade chamada de gadareno Aparece um jovem endemoniado E esse jovem que está endemoniado Esse jovem é possuído por demônios malignos E quando ele é possuído O texto nos diz Que automaticamente os espíritos Que estão na vida daquele jovem Se aproximam e começam a falar Viesse nos destruir antes do tempo Falando a Jesus É claro que nós conhecemos Que quem andava naquela cidade Naquele lugar Não tinha autoridade De o próprio Deus Para expulsar os demônios Que havia na vida daquele jovem Mas um dia vai chegar alguém Para mudar a história daquele jovem E o texto diz Que Jesus passou para o outro lado Quando Jesus sai da direção De onde ele estava E ele vai para o outro lado É porque Jesus vai curar Quando Jesus sai do lugar Jesus vai curar E Jesus vai libertar Quando Jesus entra na história É para mudar a vida de alguém Que está em cárcel Quando Jesus passa para o outro lado Junto com os discípulos E o demônio se aproxima E diz Viesse nos destruir antes do tempo Aí o que o Senhor Jesus O Senhor Jesus responde O Senhor Jesus repreende E automaticamente Quando Jesus repreende os demônios Na vida daquele jovem A Bíblia diz Que os demônios falam Nos lancem aos portos E a Bíblia diz Que quem estava ali Olhando Observando os portos Os demônios Dentro dos portos Eles caem no abismo Só que antes disso Quando Jesus vai orar E aprender Jesus pergunta Quem são vocês? Ele diz Nós somos muito Porque nós somos legião Agora imagina irmãos Uma legião de demônios Uma só pessoa Quem tinha autoridade Para expulsar? Ninguém A não ser o Filho de Deus Mas quando Jesus vem Jesus vem para libertar Quando Jesus vem Jesus vem para restaurar Quando Jesus vem Não Jesus vem para fazer obra Por completo A obra que Jesus faz Não é pela metade A obra que Jesus faz É por completo E diz o texto Que de imediato Em que aquele jovem É liberto Daqueles espíritos Que atormentavam a sua vida O texto diz Que a multidão Começava a seguir Jesus A multidão começou a seguir Junto com os discípulos De repente O texto vai nos dizer Que Jairo se aproxima E quanto Jairo se aproxima Do mestre Ele entende Que o mestre estava ali E ele precisava Que Jesus entrasse Na sua casa É de verdade Que Jairo Era aquele tipo De crente Aquele tipo De pessoa Que não se preocupava Com nada Da sua vida Só ia para a igreja Porque ia mesmo Só cultoava Quem sabe Por ele mesmo Só ensinava Por ensinar Mas não tinha Profundidade Mas não conhecia O próprio Jesus Não conhecia Não tinha intimidade Com ele Mas um dia A história dele Vai mudar Aí quem sabe Um dia Jairo Vem para o culto Vem ensinar Os irmãos A palavra E de repente Ele escuta Uma notícia Da sua mulher Quem sabe A mulher Chega e diz Jairo Nossa filha Está muito doente Jairo Nossa filha Está muito doente O que nós vamos fazer Quem sabe Jairo Vinha Para o culto Quem sabe Jairo Ensinava Mas a mente De Jairo Não estava ali Focada A mente de Jairo Estava em outro lugar Aí a Bíblia diz Que de repente A filha de Jairo A cada dia Ela piorava A vida daquela jovem Piorava cada vez mais E diz o texto Que quando ele ouve falar De que Jesus estava A Bíblia diz assim Versículo 40 E diz E prostrando-se aos pés De Jesus Aí a gente se pergunta Mas se Jairo Que era o principal Da sinagoga Ensinava as pessoas Tinha a lei Tinha a palavra Ele vai ter que se prostrar Perante alguém Ele vai ter que se prostrar Perante Jesus É irmão Porque diante de Jesus A Bíblia diz Que todo joelho Vai ter que se dobrar E toda língua Vai ter que confessar Que Jesus é o filho de Deus E Jairo Teve que reconhecer Que a autoridade Estava na sua frente Jairo tinha que reconhecer Quem estava na sua frente Não era um homem qualquer Mas era o filho de Deus Ele estava entendendo Se alguém da terra Não conseguiu resolver O meu problema Pois o celestial Ou seja o filho de Deus Vai resolver Na minha causa O meu problema Que eu vou colocar Hoje perante A sua presença Como é o teu problema Aqui nessa noite Não ser aos pés Do Senhor Qual é o teu problema Qual é a tua dificuldade Que você trouxe Nessa noite Para colocar Os pés Do Senhor Porque Jairo era aquele tipo De crente duro Carrancudo Não, eu não tenho problema Eu não tenho dificuldade Eu não vou precisar Me prostrar Perante aos pés Do mestre Eu não vou precisar Orar Eu não vou precisar Buscar Porque eu conheço A Bíblia Eu conheço A palavra Eu conheço A escritura Mas não conhece A profundidade Chamada Espírito Santo Na sua vida Por que que Muitos crentes Não recebem vitória Porque não tem Profundidade Com o Espírito Santo Na sua vida Aí o texto diz Que ele vai se prostrar Aos pés De Jesus O texto diz E prostrando-se Aos pés de Jesus O que ele fazia Rogava-lhes Que entrasse Na sua Casa Por que? Porque na casa dele Só entrava Quem quis E quem queria Na casa dele Só entrava Quem ele dissesse E ordenasse Não, hoje você entra Mas hoje você não entra Na minha casa Do mesmo jeito É Jesus Ele só vai entrar Na nossa vida Só vai entrar Na nossa casa Se nós convidarmos ele A Bíblia diz lá Em Apocalipse Eis que estou a porta E bato Se alguém ouvir A minha voz Eu entrarei Na sua casa Se arei com ele E ele comigo Ou seja Não adianta A gente dizer Que é servo Mas não conhecer E não convidar Jesus Para morar Com nós E entrar Na nossa casa Tem que convidar Jesus Todo dia Jesus entra Na minha casa Jesus entra Na minha vida Jesus entra Na minha estrutura Entra Senhor Trabalha E Jair Precisava De duas coisas Primeiro Um trabalhar De Deus Na sua casa Para curar A filha dele E segundo Jair Precisava Que Jesus Entrasse Na sua alma Jair Precisava Que Jesus Entrasse No seu espírito Jair Precisava Que Jesus Entrasse Dentro Do coração Dele Porque Ele estava Com a mente Totalmente Diferente Daquilo Que ele Pensava E a Bíblia Diz Que ele Rogava E quando Ele Rogava Ele Implorava Irmão Você sabe O que é Implorar? Você sabe O que é Implorar? É se Humilhar É chorar É dizer Jesus Entra Na minha casa Jesus Entra Comigo É quando Você olha E diz Não tem Mais jeito Quando O médico Diz Que não Tem Mais jeito Quando Alguém Olha Para Te Diz Não Acabou A tua História Mas tu Vai Prostrar Tu Vai Chorar Tu Vai Se Humilhar Porque Você Entende Que se O homem da terra Não Resolve O Senhor Jesus Cristo Resolve Aquilo Que o homem Diz Que não Tem mais jeito Ele Começou a rogar Ele Começou a implorar Se Humilhar Você Lembra Lá De João Capítulo 11 Lázaro Estava Muito Doente E a Bíblia Diz Que Lázaro Jesus Ouve Falar Que Lázaro Estava Doente Mas Aí O que Jesus Fala Essa Enfermidade Não É Para Morte E Sim Para Glória De Deus Só Que Aí Jesus Manda Uma Notícia E Diz Olha Marta Essa Enfermidade Não É Para Morte Mas Sim Para Glorificação Do Nome Do Senhor E Diz O texto Que Imediatamente Jesus Não Vai Jesus Vai Por Quanto Dia Quatro Dias Jesus Vai Depois O que Lázaro Já Está morto Depois Lázaro Já Está Sepultado Depois Todo Mundo Olha Diz Não Tem Mais Jeito Aí Jesus Apareceu Quando Jesus Apareceu A Marta Vem se Aproximando Se Prostando Chorando Dizendo Ah Senhor Jesus Se Tu Tivesse Aqui Meu irmão Não Teria Morrido Jesus Olha Para Marta E Diz Marta Se Tu Creres Tu Verás A Glória Se Tu Verás A Glória De Deus E Jesus Disse Aonde Colocar O Estava Morto Mas Você Lembra Lá De Lucas Que A Bíblia Diz Que Quando Jesus Chega Na Casa De Mázaro E Que Jesus Senta Para Ensinar Marta Está O Ocupada Com Seus Afazeres Mas Maria Escolheu A Boa Parte Ou Seja Aprender A Tentividade Com Mestre E É Isso Que Nós Precisamos Aprender Na Face Da Terra É Aprender É Tentividade É Marta Toda Agoniada Preocupada E Ela Chega Para Jesus E Diz Jesus Tu Não Te Importas Que A Minha Irmã Me Deixa Aqui Ocupada Com Os Meus Afazeres E Ela Fica Aí O Que Jesus Responde Marta Marta Tu Andas Inquieta E Preocupada Com Muitas Coisas Maria Porém Escolheu A Melhor Parte E Essa Parte Eu Não Vou Tirar Porque Ela Escolheu Aprender De Mim Ela Escolheu A boa Parte Que Estar Junto Comigo Na Minha Presença Só Que A Marta Vai Entender Que Vai Aprender A Adorar A Deus Conte No Momento Mais Difícil Da Vida Do Seu Irmão Que Estar Morto Por isso Que Acontece Situações Nas Nossas Vidas Que Faz Com Que Nós Trance A Os Pés Do Senhor Quando Nós Estamos Ruim Quer Ver As Pessoas Da Face Da Terra Se Aproximar De Deus Deixa A Enfermidade Chegar Deixa Dizer Um Câncer Chegou Uma Aves Alguma Enfermidade Que É Para A Igreja Na 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 Por 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 E Sabe que O Único Lugar Para Receber A Cura É A Casa De Deus O Único Lugar Que Pode Dar A Vida É Através Do Senhor Através Da Oração Da Vida Dos Irmãos Mas como está todo mundo bem Ah, ninguém vai procurar deles Ninguém Mas como tudo está difícil, aí começa a chorar Se humilhar, fazer campanha Atrás de pastor, atrás da profecia Atrás de profeta, atrás disso Atrás daquilo, mas não vai ser Para o senhor se mostrar para ele aos pés do céu Quando você vê um crente de mar Muito, 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 é vigília, é monte Isso, é aquilo, buscando e orando Eita, esse daí está passando por um momento difícil Mas não vou generalizar e dizer que é todos Mas é algumas pessoas, porque eu já vi muito isso acontecer Aí Jairo Prosta-se aos pés do senhor Dizendo Entres na minha casa E ele diz, aonde está o problema O problema estava onde, irmãos? Na casa O problema estava Na casa de Jairo Jairo não levou o problema Junto com ele, mas ele Ele levou Jesus aonde estava o problema Nessa noite leva Jesus aonde está o problema Nessa noite leva Jesus aonde está o problema Eu não sei se o problema você trouxe hoje aqui Mas eu quero te dizer da parte do senhor Leva Jesus para esse problema Apresenta esse problema para Jesus Para ele resolver Lucas capítulo 1, versículo 37 Porém para Deus nada, nada é impossível Porém para Deus nada, nada é impossível Nada é impossível Ele diz, senhor, entre na minha casa E ele diz o que? Porque a minha filha A única filha Quase de 12 anos Está o que? Morrendo A única filha Que eu tenho, senhor De 12 anos Praticamente já era uma pré-adolescente Agora imagina o que se passava na mente da criança Daquela pré-adolescente Toda criança, irmão Quando ela vai crescer Ela vai ter um entendimento A partir dos 7 anos para frente O caráter dela já vai sendo transformado É por isso que a gente tem que ter cuidado com as crianças Quando o que a criança vê O que a criança escuta E o que a criança está observando Porque a criança observa demais E aí é quem sabe a criança está crescendo ali Ela vendo Não, estou tendo saúde Estou tendo, não Quando eu crescer Eu vou ser assim Dessa forma Desse jeito Eu vou dar futuro Mas vai chegar o momento da vida dela Que vai ser interrompido Por quê? Vai chegar uma certa idade dela Que vai ser interrompido O quê? A morte vai ter que chegar para a vida dela Mas o dono da vida vai chegar também Para dar vida para quem estava morto E ela crescendo Vendo o pai dela pregar Ela vai ouvir crescendo O pai dela falar Só que ela não ouve Não vê o pai dela Ter intimidade com o Senhor Aí o texto diz Que ele diz para o Senhor A minha filha já está quase morrendo E já tem 12 anos Aí quem sabe na mente daquela criança O sonho dela Vai acabar Quem sabe com 12 anos Ela diz Eu já vou morrer Pronto Não vou casar Não vou ter filhos Não vou constituir família Eu não vou ter descendências E ali o sonho dela Vai ser interrompido Só que quando Jair Diz para Jesus É bem verdade Que enquanto Jair Falava com Jesus A Bíblia diz E indo ele Apertava a multidão Quando Jair Chegou para se prostrar Os pés do mestre E que Jair Diz Senhor entre na minha casa E Senhor A minha filha Tem 12 anos Já está quase morta A Bíblia diz E seguindo Ou seja E indo ele O apertava a multidão E indo quem? Jesus com Jair Jesus estava indo Com Jair Porque Jesus Entendeu Que o milagre Precisava ser feito Dentro da casa Porque se Jesus Quisesse fazer o milagre Ele tinha ordenado Como foi aquele centurião Porque o centurião Chegou para perto de Jesus E disse Jesus Eu sou um homem Sujeito de autoridade Se eu disser Ele vai Ele vai Se eu disser Ele vem Ele vem Senhor E o meu criado Está muito doente Basta uma palavra E ele será curado Aí Jesus olha para ele Não nunca Veio tamanha fé Como a fé desse homem Vai E ele vai ser curado Imediatamente Quando ele foi O homem foi curado E por que que Jesus Não curou A filha de Jairo Quando Jairo Se passou aos pés E o Senhor Naquele momento Está mudando Porque duas coisas Vai acontecer no texto Primeiro Jesus Jesus não cura A filha de Jairo Quando Jesus Dá uma palavra Para o que ele poderia fazer Mas não fez Por que Primeiro Na trajetória da vida De Jesus Com o Jairo Vai aparecer uma mulher Para Jesus curar E segundo Jesus queria fazer Um milagre Era dentro da casa Para mostrar Que quando Jesus Vem Ele vem para mudar a história Para Jesus Mostrar para todos Que estavam ali Quando ele vem Ele vem para restaurar Aquilo que se é Perdido dentro da casa E aquilo que está morto Aí diz o texto Que Jesus estava seguindo Junto Jesus andando Junto com Jairo Porque Jairo Nós Estava aprendendo Quem realmente Estava comigo Já estava aprendendo A ter intimidade Com o mestre Porque ele era Um doutor da lei Ele conhecia a lei Conhecia a Sagrada Escritura De Gênesis Até Amaraquias Porque de Mateus Para Apocalipse Foram os apóstolos Mas ele conhecia O que Moisés escreveu Nas tábuas Os dez mandamentos E a lei do Senhor E os profetas Só que aí É interessante entender Que quando Jairo Andava junto com Jesus A multidão Também estava seguindo Quem sabe a multidão Olhou e disse assim Mas você Pra que o mestre Vai andar com Jairo Porque a filha de Jairo Já está morrendo Por que ele vai incomodar Jesus Se ele não conhece a palavra Por que ele vai incomodar Mas não irmãos Ali algo interessante Vai acontecer Aí diz a palavra do Senhor Que de imediato Vai aparecer uma mulher Na história E a mulher Que aparece na história O texto diz O que que ela tinha O que é Doze anos Que tinha o que Um fluxo de sangue Era quase a mesma idade Da criança Que tinha o que Doze anos Também que estava doente Ou seja Quando aquela criança Nasceu Aquela mulher Também já estava doente E praticamente Elas cresceram Quase quase com a mesma Enfermidade A diferença era Porque a criança Já estava morrendo E aquela mulher Também estava morrendo Porém A mulher tinha o fluxo De sangue Mas a filha de Jairo Já estava quase A beira da morte Quase a beira da morte Quase na mesma idade Você já parou Para pensar Que o tempo O tempo Da espera Que você esteja Esperando Para o milagre Acontecer na sua vida É o mesmo O tempo Da espera De um irmão Que está esperando O mesmo milagre Que você Só que Jesus Vai ensinar a Jairo Que o tempo Da espera É valoroso Aí quando Jairo está andando Com Jesus E a multidão Chegando O texto diz Que a mulher Do fluxo de sangue Ouviu falar Também de Jesus Só que nós entendemos Que na tradução Judaica diz Que toda pessoa Que era coxo Toda pessoa Que tinha o fluxo De sangue Eles eram excluídos Da sociedade Eles não poderiam Estar no meio Porque eles eram Tidos como pessoas Que tinham maldição E passavam A maldição Para a vida de alguém E quem queria Pegar a maldição Ninguém Porque se tocasse Poderia ser amaldiçoado E ela era afastada Da sociedade Ela era rejeitada Mas lá onde ela estava Ela ouve falar E ela disse Eu vou lá Para ser curada Porque se então Somente eu tocar Na orla Das suas vestes Eu serei curada Eu serei curada Porque ela entende Que ela já foi Todas as pessoas Que poderiam curar Gastou tudo Que ela tinha Mas ela ouviu falar Ou seja Quando as pessoas Ouvem falar Que Jesus Te curou Quando as pessoas Ouvem falar Que Jesus Te libertou Elas também Vão querer Conhecer Jesus Junto contigo Elas vão querer Conhecer quem é Jesus Elas vão conhecer O Espírito Santo Na sua vida E a sua vida Aí o texto diz Que assim Jesus Estava seguindo Com o Jai E a multidão Também De repente A mulher Ouve falar E disse Então somente Eu tocar na rola Das suas vestes Eu serei curada Aí diz o texto Que Jesus está passando E a multidão Está apertando E a mulher Vai se aproximando A multidão Que estava apertando Quem sabe Olhou para a mulher E disse Ninguém chega perto dela Ninguém toca perto dessa mulher Porque essa mulher Está imunda Essa mulher é amaldiçoada Se tocar nela Vai ser amaldiçoada Entendeu? Então quando Ela ia se aproximando A multidão Em vez de se aproximar De Jesus Que apertava A multidão Se afastava Então era o momento De ela ser curada Ela não poderia perder A oportunidade Quantas vezes Nós perdemos A oportunidade Da cura Quantas vezes Nós perdemos A oportunidade De Deus nos abençoar Quantas vezes Nós perdemos A oportunidade Deus está falando Deus está abrindo a porta Deus está dizendo E a gente ainda Sem entendimento É para isso que existe O Espírito Santo Para nos dar entendimento Quando Ele fala Com Deus Aí a Bíblia diz Que quando Ela vai se aproximando Só quem estava Perto de Jesus Eram os discípulos Porque a multidão Começou a se afastar Quando a multidão Se afasta A Bíblia diz Que ela toca Na orla Das vestes De Jesus Se ela toca Na orla Irmão Entendemos Que ela não Estava de pé Mais Porque 12 anos Uma pessoa Perdendo sangue As irmãs sabem As mulheres sabem Do que eu estou falando 12 anos Perdendo sangue Se está perdendo sangue Não tem estrutura De vida Se está perdendo sangue Não tem firmeza Nos pés Se está perdendo sangue Poderia estar acanada Se está perdendo sangue Poderia a morte chegar Mas ela toma Uma atitude E vai atrás Do mestre Ela toma uma atitude E vai atrás E diz o texto A palavra Que quando ela toca Nas vestes Irmão Ela praticamente Não estava em pé Ela estava se arrastando E quem sabe Que o rastro dela Vinha o sangue Mas ela não estava Se importando Ela estava se importando Com o que iria curar E diz a palavra E diz a palavra Que quando ela toca Na orla Das vestes de Jesus Imediatamente O sangue é estancado Imediatamente Aquela mulher Recebe cura E aquela mulher Que estava prostrada Ela se coloca de pé Porque quando Jesus vem Não é para ficar prostrado Quando Jesus vem É para ficar de pé Na presença dele É para ficar de pé Na presença Aí quando Jesus está caminhando E ela tocou Jesus parou E disse Quem foi que me tocou Aí Pedro pergunta Mestre Como é que tu faz Uma pergunta dessa A multidão te oprime Te aperta E tu perguntas Quem te tocou Aí me sabe Quando ele ia ser Uma frase assim Quem olha E diz assim Acho que Mestre Não está muito bem Mas quando a resposta De Jesus Ele disse Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Ou seja De mim saiu o poder De mim saiu a cura Quer receber cura Toca em Jesus Quer receber livramento Começa a tocar em Jesus Quer que Jesus te cura E te sai Te liberta E toca nele Porque de mim Saiu virtude Porque de mim Saiu poder Aí ela Tremula Comendo Tremendo e temendo Olhou e disse Foi eu mestre Que te toquei Jesus olhou pra ela E disse Mulher Grande a tua fé Vai A tua fé Te salvou A tua fé É isso que faz a diferença Na vida de uma pessoa Na terra É a fé A Bíblia diz Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 A fé Jesus queria ensinar Pra Jário Que Eclesiastes Capítulo 3 É o tempo Para todas as coisas Debaixo do céu e da terra E Jesus Quantas vezes Jesus mostra Jesus diz Jesus abre a porta Ele está do nosso lado Mas a gente faz o que a gente se preocupa A gente vem pra casa Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo agora Mas resolve o meu problema Que está na minha casa Porque eu vou te levar Pra lá também Aí Jário parou Junto com Jesus Aí Jesus Cura a mulher Aí na cabeça do Jário Diz assim Gente Foi eu que fui atrás do Mestre E essa mulher Entrou na história Por que irmãos? Porque ela precisava Da cura mais do que a fila de Jário Tem pessoas Que vai precisar Da cura Primeiro do que você Tem pessoas Que estão na espera De um milagre Primeiro do que você Você pode estar até dizendo Senhor Mas já tem tanto tempo Que eu estou orando Senhor Já tem tanto tempo Que eu estou esperando E aí por que que fulano Recebeu Não recebi Porque não chegou O teu tempo ainda Quando chega Vai acontecer É só continuar Andando com o Mestre É só continuar Andando com Jesus Mas aí Jesus Queria ensinar Pra Jário Que ele tinha que confiar Quando a mulher É curada A Bíblia diz Que lá continuou A trajetória De Jesus com Jário Só que quando Jesus Está lá Jesus vai ouvir E Jário também Uma notícia Que vai abalar Sua estrutura Aí ele começa a dizer E ele diz E ele diz Tem bom ânimo filha A tua fé te salvou Vai-te em paz Isso é Jesus dizendo Pra aquela mulher Só que aí o versículo 49 Nos diz assim Estando ele ainda falando Jesus falando pra mulher Chegou um da casa Do principal da sinagoga Ou seja Sempre vai haver Alguém trazendo Uma notícia ruim Sempre satanás Vai usar alguém Pra te trazer Uma notícia E dizer assim Ó Não tem mais jeito Não sei pra que Tu tá orando Não sei pra que Tu tá fazendo campanha Não sei por que Tu tá indo pra igreja Parece que depois Que você entrou na igreja Parece que as coisas pioraram Tem gente que pensa Desse jeito O inimigo usa Aí tem pessoas Que tem a mente Fraca A mente que não busca Ser cativa Com a mente De Cristo E em vez de dizer assim Tá repreendido Em nome de Jesus Eu vou pra igreja Começa a dar o que? Abre a mente Pra aquilo Que vem falar Aí a mente Começa assim É verdade Depois que eu vi Não Você tem que dizer assim Se eu ganhei Conquistei as coisas No mundo Eu vou ter que perder Pra conquistar A minha salvação Em Cristo Jesus Aí sempre vai chegar Alguém pra dar uma notícia Não Esse projeto aí Não vai dar certo Ah, fulano botou o projeto E parece que o projeto Não foi pra frente E por que que contigo Não vai dar certo? Porque o Senhor Jesus Está contigo Aí alguém chegou Pra dar uma notícia Ruim pra Jair Alguém chegou Pra dar uma notícia E ele disse Não me incomode mais o mestre Porque a tua filha Já está morta Olha, ele foi Atrás de Jesus Pra Jesus Curar a filha dele Ele foi aonde? Atrás de Jesus Ele foi atrás De Jesus E alguém Trouxe uma notícia Ruim Entenda só uma coisa Quando estiver perto Do milagre Que Deus te der Escuta só Quando estiver perto Do milagre Que Deus te dá Quando estiver perto Da obra Que Deus vai fazer Quando estiver perto De Deus entregar Um grande milagre Vai se levantar Pessoas Pra dizer que não Mas continua No teu propósito Continua no teu foco Porque Jesus Vai te dar vitória Porque quando alguém Chegar e dizer que não Aí você tem que se alegrar Porque a vitória Está chegando Levante Está se levantando Pessoas Estão se levantando Demônio Está se levantando Mas continua Agradecendo Continua glorificando Continua alegre Porque a vitória Está chegando E você vai contar O hino da vitória Porque a vitória Irmãos Não é pra quem Para no meio Do caminho A vitória Não é pra quem Para pela metade Pela metade A vitória É pra quem Chega até o fim Vencedor Não é aquele Que para no meio Da caminhada Vencedor É aquele Que vai até o fim Vencedor É aquele Que vai até o fim Quando Jairo Ouviu E Jesus Ouviu A história Que alguém Diz Não me comode Mais o mestre A tua filha Já está morta Jesus Dá uma palavra Para Jairo E disse Jairo Não temas Crer Somente Não temas Ou seja Quando você chegar E está triste Abatido Desanimado Deus sempre vai levantar Alguém Ou até mesmo A voz do Espírito Santo Ou até na palavra Vai dizer assim Não temas Crer somente Eu só contigo Filha Quando tu passares Pelas águas Eu estarei contigo Quando tu passares Pelo fogo Ele não te queimará Nem chão Arderá em ti Porque eu sou o Senhor Teu Deus Para te livrar Aleluia Caramanto Aquele abaixo E a Bíblia diz Entrando em casa Jairo Jesus A ninguém deixou entrar Senão Pedro Tiago João E o pai da menina Versículo 52 E diz E todos choravam E planteavam E diz Não chores A menina não está morta Ela apenas dorme Não chores Aí todo mundo desesperado Todo mundo preocupado Mas Jesus com a calmaria Sua voz Grande e suave Diz Não temas Aleluia A menina não está morta Apenas dorme Quem ouvia Dizia assim Esse homem está morto A menina já morreu Olha aqui Quem sabe ali Não vamos conjecturar Quem sabe ali Alguém olhou Que é perito em morte Olhou e disse Hum Ela não estava nem respirando O semblante De pessoa Feliz O semblante de vida Já se foi A morte chegou na casa Mas o dono da vida Chegou também na casa Para dar a vida Quem estava morto Aí o texto diz Que Jesus Versículo 54 Mas ele pegando Na mão De quem Da menina Clamou Dizendo Levanta-te Menina Levanta-te Ou seja No livro de Marcos Vai dizer assim Talita Que quer dizer Menina Eu te digo Levanta-te Ou seja Quando a gente Estiver desanimado O Espírito Santo Vai tomar Na nossa mão Vai dizer assim Menina Eu te digo A minha serva Levanta-te Porque eu sou contigo Te levanta Nessa hora Se coloque de pé Quando Jesus Segura na mão Da criança Se a multidão Estivesse dentro Da casa O milagre Não teria acontecido Porque a incredulidade Tinha chegado Por que que muito milagre Hoje não acontece Na igreja Porque as pessoas São incríveis Será A mente Se Jesus Vai curar Será A mente Se Jesus Me curou Ai eu vou lá Mas será Se você curar Ai já está Botando Será Já está Botando Duda Irmão Já vai te curar Nunca Mas se você Diz assim Hoje eu tenho Certeza Que eu vou ser Curada Hoje eu tenho Certeza Que eu vou ser Liberta Que você vai ser Liberta Você vai ser Curada Você vai receber Cura e levar Cura pra sua Casa também Sabe por que Que muitos Créditos Não recebem Vitória Porque tem Um tal Do será Será Isso Será Aquilo Não Não É Certeza É Certeza De que está Salvo Será Se eu Estou Salvo Não É ter Certeza Que está Salvo É ter Certeza Que vai morar No céu É ter Certeza Que Cristo Está Com você É ter Certeza Não é Dúvida Será Não É Certeza Não Nascemos Para ter Dúvida Nós Nascemos Para ter Certeza Aí se Abustão Estivesse Dentro Jesus Não tinha Curado Mas só Estava Jairo Porque foi Atrás A mãe Da menina Porque estava Desesperada Quem é mãe Sabe Quando o filho Está doente E estavam Os discípulos Só os três Que acreditavam Que Jesus Poderia curar E o dono Da vida Que estava Não precisa A multidão Te acompanhar Para o milagre Acontecer Basta Três Pai, Filho E Espírito Santo Com você Só basta Três Pai, Filho E Espírito Santo Com você É para isso Que não precisa A multidão Te aplaudir Te falar Não Te disser Mas simplesmente O pai e o filho E o Espírito Santo Com você Nessa noite E eu quero Nós vamos orar Nesse lugar Eu quero que você Nessa noite Apresente o teu Problema com o Senhor Eu não sei qual É o teu problema Tua dificuldade Mas eu quero que você Apresente o Senhor Nessa noite Se é na tua casa Diga Senhor Fulano de tal Tá lá na minha casa Fulano de tal Tá dando trabalho Fulano de tal É assim e assim Mas eu sei Senhor Que o Senhor Vai lá curar Eu sei Senhor Que o Senhor Vai lá libertar Eu sei Senhor Pelos homens da fé Eu tô vendo Fulano entrando Pelos homens da fé Senhor Eu tô recebendo cura Pelos homens da fé E é pela fé Que nós recebemos A vitória Nessa noite Eu vou orar E eu queria que A irmã dos Anjos Vinha se louvar Tem outra Fã? Posso sair? A irmã dos Anjos Vem me feia louvar E eu queria que você Apresentasse ao Senhor Mas eu quero convidar Você pode vir aqui na frente Pode vir Os irmãos Pode vir Os irmãos Pode vir irmãos Sai do seu lugar Venha Rompe a barreira Que tá aí Rompe a barreira Que tá aí Venha receber O milagre de Deus Venha receber O milagre de Deus E apresente aí Ao Senhor Apresente a Deus Aí onde tá o problema Senhor O problema tá assim Senhor O problema sou eu Senhor O problema tá assim 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 E fale com o Senhor Pro Senhor Curar nessa noite Fala pro Senhor Pro Senhor Libertar Fala pro Senhor Pro Senhor Restaurar Aleluia Glória a Deus Fecha os seus olhos Nessa noite Aleluia Glória Espírito Santo De Deus Pai nesta hora Jesus querido Mediante a tua presença Senhor Deus A tua graça Nesta hora Jesus querido Apresentamos a nossa vida Pai nas tuas mãos Te apresentamos Jesus Cristo A nossa vida Nas tuas mãos Nesta hora Nesta hora Senhor Jesus Faz seus olhos Igreja Se concentra Nesta noite Se desprenda Se desligue Se você quer receber Cura milagre Se preocupe com nada Somente Abra o coração Abra a mente Pra Jesus continuar Senhor Se despedida Nesta hora Nesta hora Se é pra ser curado Se é pra ser curado Receba a cura Em nome de Jesus Se você veio receber Cura Para Em nome de Jesus Espírito Maligno Senhor Vai abatendo agora Nesta hora Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mundo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai abatendo aqui Nesta noite Vai abatendo Jesus Aqui nesta noite Todo espírito Senhor Jesus Amado Maligno Vai ser quebrado Nesta noite Vai ser desolado Nesta noite Vai abatendo Vem de Jesus Amado Vai quebrando toda a cadeira Vai quebrando toda a corrente Vai quebrando Vai despedaçando toda a corrente Em nome de Jesus Recebe cura Em nome de Jesus Recebe cura Em nome de Jesus Recebe libertação de alma Libertação da alma Libertação da alma Em nome de Jesus Libertação da alma Vai quebrando Vai despedaçando Vai quebrando Vai despedaçando Todo jogo Todo jogo Todo jogo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Eu te chamei Igualmente Jesus Deixa eu te usar Igualmente Jesus Para curar Deixa eu te usar Para chorar Recebe libertação Igualmente Jesus Eu te uso Eu cujo de tudo E te para chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Igualmente Jesus Para salvar Em nome de Jesus Eu te uso Eu cujo de tudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba libertação Agora em nome de Jesus Libertação agora Em nome de Jesus Libertação agora Libertação agora Em nome de Jesus Toda a água de bruxaria Vai despedaçando nessa hora Toda a fé de jovem É cada macuparia Em nome de Jesus O Senhor E o Senhor Eu sou o Espírito Maria Eu sou o Espírito Maria Por que eu estou assistindo? Eu sou o Espírito Maria Estou amando Você é o Espírito Maria Quem é o Espírito Maria Prova demorou Em nome de Jesus Cristo Jesus Em nome de Jesus Vem te usar o Espírito Maria Agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus O Pai trabalha na sua vida Vai, vai Em nome de Jesus Para a cura Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que eu te faço chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que eu te faço chorar Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Pai trabalha na sua vida Em nome de Jesus O Pai trabalha na sua vida Vai queimando Vai quebrando agora nesta hora Toda a patina Toda a sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Pai trabalha na sua vida Sou eu Sou eu Quem fez o firmamento Quem no controle do tempo Vou aderir esse som Ao vento e te louvar Daqui você não vai passar Sou eu que quando ao céu Tem uma chuva Mão de novo e na terra E no mar Pois tenho em minhas mãos Como porém Sou eu Sou eu Vem na minha porta Fecha a porta Abre e cova Fecha a cova Bota a prova Tira a prova E o caçudo É seu ensinar Vai queimando nesta noite Vai queimando Jesus Nesta noite Vai queimando Jesus Todo laço Todo laço Todo laço Queima Jesus Toda espina por uma gira Nesse lugar Vai queimando Toda espina por uma gira Toda espina por uma gira Queimando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Trabalha Jesus Trabalha Jesus Queima toda a obra do diabo Toda a obra do diabo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Certo do nosso Senhor Queima agora Em nome de Jesus Queima agora Em nome de Jesus Queima agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu estou aqui Em nome de Jesus Quando eu meto e sendo Eu quebro Em nome de Jesus Sai todo este rosto Em nome de Jesus Toda espina por uma gira Em nome de Jesus Queima Queima Jesus Queima Queima Em nome de Jesus opera Jesus opera Jesus vai operando nessa noite vai repreender todo o demônio meu Deus, que ele mora nesse ambiente vai a tua casa, Senhor Satanás, meu Pai, não tem o poder de entrar meu Deus, dentro da tua casa vai repreendendo agora todo o poder das trevas monta meu Deus, fogo santo graça a Bíblia, que ele monta para queimar, meu Deus, todo o demônio principado e potente em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus manda fogo, Jesus manda fogo, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus na causa impossível é só o que sou neste nome é Deus o rei, o pedido do trono, o pressão queima Jesus, todo o mal em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia e arranja o Senhor com a espada desmaiada do fogo as portas do inferno não prevalecerá enquanto a igreja do Senhor e minha Deus a juventude a sua noite para descer e perejando vai queimando agora em nome de Jesus queima, queima, queima agora em nome de Jesus queima, queima agora em nome de Jesus queima, queima e desmai Senhor, desfaz Queima e desfaz Queima e desfaz Todo o trabalho do diabo nessa noite Em nome de Jesus Desfaz todo o mal, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Desfaz todo o mal, Senhor, nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Irmãos, a gente está na luta Batalha espiritual aqui nessa terra A gente estava em trabalho De guerra aqui nessa noite Acho que é por isso que os irmãos Quando chegam aqui sentiam o peso Pesado Porque o inimigo estava usando Ia usar aquela pessoa Mas Como a gente está Debaixo do sangue de Jesus Por isso que a gente tem que vir em oração Orar, nós também quer Casa do Senhor, nós estamos em terra Mas a vitória é nossa Pelo Santo Jesus Amém Grata a sua pela oportunidade Amém Amém Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.